O Fórum João Mendes 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 certificado, economicamente, vou clicar, o certificado vai abrir na tela e a partir dali podemos fazer a impressão. Lembrando mais uma vez que esse evento é da Presidência Mundial de Justiça, da Escola Paulista da Universitatura, da Progenitoria Geral da Justiça, com apoio da APAMAGES, que faz a gravação aqui no Recinto, que permite a transmissão para o 10º e 7º lugar, considerando hoje que temos participantes no presencial e também no 17º lugar com a videoconferência com apoio da APAMAGES. Sem maiores demoras, eu passo a palavra ao desembargador Carlos Teixeira Leite, que fará aí a exposição sobre o tema do Judiciário da APAMAGES. Muito obrigado. 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 cuja função é, basicamente, dar algumas critérizes, dar algum tipo de suporte para assessoria de doença. Pois bem, é isso. Hoje, até os jornais mostram a razão dessa necessidade, porque o Estado de Marendra, o Estado de São Paulo, o Estado seguindo uma linha de onda, uma linha crítica de que o nosso de São Paulo é improdutivo, não cumpre uma meta e etc. Então, bem assim, assim. E agora, com aquele editorial elogioso, comentando essa resolução que o nosso de São Paulo respeito de manipulamento de desembargadores, reestruição de processo, para se atingir a meta 2. E também hoje, analisando essa questão de não ter sido atingido a meta nacional de 2010, no ator do Sérgio João, mas dando justificativa, e desde a sua costura, na questão consequentária, é porque as eleições, evidentemente, os tribunais eleitorais, os tribunais eleitorais, os tribunais eleitorais do país inteiro, consomem mais viagem, então não está possível diminuir o preço. E, em relação ao volume, então, se diz que o de 17 mil, mas se julgou 16, que é razão. Muito bem, então, a leitura desses dois jornais hoje, já explica o porquê dessa condição, e o porquê desse trabalho, eu acho que ele está permanente. Existe, evidentemente, o direito de opinião da edição de forma jornal, mas, exatamente por isso, que é a liberdade especial de informação, assim, na posição jornal, nós temos que dar explicações, nós temos que mostrar o que acontece, nós temos que, cada vez mais, informar a população, e temos que usar esse caminho, que é o bem do tribunal, ter uma violência. E a sociedade, dizer, que por ele, essas duas notícias, vai ficar na vida, aquilo que por ele, eu acho que o leitor, cada vez, tem uma convenção, mas, dizer, um está ilogiando, isso é um caso, eleogiando a postura, que por outro, que é um esforço, que está sendo feito, tudo por lá, para diminuir, o esporte, o processo, o processo, o outro, é absolutamente já, com a equipe, com o tribunal, que eu digo, é muito importante, com outras causas, mas, se o nosso Judiciário, não, partimos, para, com uma postura, mais elevada, em relação a isso, realmente, vai ficar difícil, para a sociedade, entender a diferença, dessas notícias, e, principalmente, a realidade, daquilo, ser visto, que nós, prestamos, que é a sociedade, a justiça. Então, essa, eu estou falando, também, no meio da principista, mas, esse conceito, essa preocupação, que foi, nós, em todo o tempo, nós, tanto, o juiz, o juiz, o matador, os próprios, os jornalistas, que deram, essas jurídicas, para colocar alguma coisa, que se acerte, nós, sempre, podemos falar, alguma coisa, o Judiciário, que, que, nada, eu queria, essa frase, só, a gente, explicar, e, informar, evidentemente, por, o bloco, de traguição, do orçamento, de estrutura, etc., porque, a partir do instante, você, conseguir, prestar, um serviço, e, a gente, eficiente, e, a eficiência, no caso, seria, do bens, as críticas, muitas, das veras, apareceram, mas, todos, nós sabemos, o que, a partir do instante, que, o Judiciário, se omite, não se apresenta que ele esconde que era uma postura antiga que havia os sinais que os juízes se lembram que a entrevista depois chegou a ver com o ar era tudo escondido desbaravou o balde analisa então essa mentalidade contribuiu muito para que nós teremos perdido esse espaço esse contato e terminando essa discussão porque eu tenho que ter o juízes mas nem estou em ter uma aula dar uma declaração que o judiciário precisa acabar a imprensa nessa declaração foi feita do ministério da Código que ela explicou isso aí em outro jornal explicou que se acabar a imprensa não é no sentido de se subir ou não é no sentido de enviar mandar a imprensa as atividades produtivas boas o que diariamente acontece com a judiciária nós temos que mostrar que existe a imprensa então trabalhando essas duas coisas eu me lembrei do começo do trabalho que era a nossa posição que tomou o primeiro que nós estávamos no caminho mais ou menos certo que foi o que nós temos tentado fazer desde o início do ano passado eu estou como presidente dessa comissão de prensa em razão simplesmente de se ter um ano mais antigo com os meus colegas que tem uma carreira mais e da agência mais e essa comissão que eu também me sinto que vai ser um negocio da comissão dá algo parecido eu achei que nesse contexto ele foi encorajoso no sentido de confiar em três mandadores confiar esse projeto deu uma linguagem específica que ele nunca gostou do que nós estávamos fazendo qual seria a nossa estratégia e qual seria o que eu disse nós que eles inventávamos a ele até por ser policiante de prensa comunicação às vezes comunicava alguma coisa a ele mas ele nunca questionou o que eu disse então eu achei que a postura de presidente foi esse até essa maneira que eu disse que ele tinha a gente chegou muito nós podemos desenvolver o trabalho muito bem a comissão são os três agora o fundamental é a assessoria de três hoje ela está em uma sala do segundo andar mas depois ela está em uma sala maior que foi uma surpresa que eu por exemplo que eu tenho 30 anos de carreira não sabia nós temos um outro lado acho que tem 12 ou 13 funcionários dos funcionários não mas informação jornalística então se você tem 43 mil funcionários dos 43 muitos muitos mesmo tem informação superior não é eles fazem o direito a administração outros estão tudo mas alguns com jornalismo eu tenho até o caso de uma que era ela estava no entorno de São Amaro que tinha sido jornalista daquela Band News que tinha ocupado os dois, três lugares como jornalista e estava lá no cartone mas ele tem um cartone que interessa se nós temos um local de setor que tem que ter uma relação com o empreendedor de jornalista que o mundo tem que buscar esses funcionários que tem essa formação jornalista e esse é nosso quadro que nós precisamos no mínimo manter nossa a pergunta de toda manter o estruturo de funcionários pelo menos assumindo essa função agora é uma coisa complicada aumentar mais ou menos nós temos um projeto de aumentar esse quadro então aqueles que tem essa formação jornalista interesse evidentemente que a informação pode aproveitar conforme a disponibilidade possibilidade etc mas é uma coisa que a estrutura acaba ficando perdida a gente não tem essa informação não sei se há nenhuma gestão esse banco de informações mas é difícil para mim para gravar uma surpresa então de repente eu não estive lá uma jornalista que diz assim jornalista teve uma e nós precisamos de alguém no setor e eu tinha conseguido porque é natural eu também aprendi isso a linguagem fica mais fácil a linguagem de jornalista é muito mais fácil o nosso governador com esse direito etc até lá eles se conhecem fizeram faculdade juntos trazer trabalhar juntos tudo isso facilita muito o contato de intimidade o contato rápido nós também sabemos que os tempos são totalmente diferentes o tempo em prensa o tempo que é o fechamento de edição de jornal que é 7h ou 9h da noite o jornal de edição a rede nacional ele fecha se ele for à noite ele fecha às 6h da tarde o programa do rádio só de manhã ele fecha naquela hora e só tem interesse se for de manhã de explorar a informação depois a notícia ou se for encontrar a pessoa depois de passar nesse tempo já não tem mais interesse na minha empresa eu não tenho o momento ou não a revista as entrevistas semanais elas fecham 4h da noite apenas vai pagar porque se o jornalista se houvesse essa troca de informações entre o jornalista até que também não adianta essa história se for de dar resposta porque não tem que isso a palavra editada ainda se consiga a resposta na outra semana não é uma coisa que não tem a outra então essa formação se estrutura dos jornalistas dos jornalistas que estão lá passando ajudam o mundo e tem sido decisiva uma melhor reconhecimento tentando e também trouxemos a Rosângela que é o jornalista do mundo popular da experiência tem essa vamos dizer essa entrada nas relações ali conhecida no meio que estão certos exatamente para poder enfrentá-la o nosso quadro permitiu essa credibilidade maior voltada ao tribunal todos nós sabemos que a importância que hoje a mídia tem a mídia hoje é uma coisa assustadora já era poderosa hoje com a internet tem uma coisa mais do que impossível até de se controlar então você está atento a mídia em exerção de atividade ou seja você precisa também de você criar uma estrutura que permita você regressar nesse jogo nesse contexto é no mínimo uma coisa essencial então esse é o ponto de partida da missão e que se completa como já disse isso com a colaboração de todos porque o que nós temos mandado para a mídia é exatamente a gente a terra nós temos notícias nós temos informação isso nós temos assim em abundância então nós precisamos como nós pensamos desenvolver esse costume esse álbum sair de um anonimato que existia na tribunal muitas vezes imposto das expectativas para ingressar nesse mundo e por isso tentar atingir essas hoje essa meta definida que eu desejo a necessidade a necessidade ter esse relacionamento também que discutir isso passa por todo mundo passa pelos funcionários passa pelos juízes passa pelos membros e nossos trabalhos tentam criar no tempo esse trabalho é importante esse contato com vocês de criar esse conceito de tentar colocar na palavra do sindicato chamar esse engajamento é uma coisa importante que todos tenham essa vontade desse espírito de participar disso realmente porque é difícil não você dar continuidade mas irmãos então por exemplo com vocês todo e qualquer processo que entra identicamente em todos muitos tem aquilo de interesse jornalístico uma coisa uma coisa de repercussão outros tem algum interesse social relevante por exemplo pelas questões de saúde de pessoas capazes de uma repercussão na sociedade outros tem curiosidade outros tem imeditismo então isso é o nosso dia a dia nosso dia a dia nosso nosso mas é exatamente examinar essas questões que acabam não chegando em que a sociedade não tenha a menor coisa ela só vai ter se ela for informada aquilo que é restrito àquele dia pequeno das partes se ele for um titulador de uma cânica de tribunal que não é nada e com isso até uma coisa que é interessante que tem destacado muito pedido nessa contribuição é a importância da ministra a importância do governo em conversas em uma senhora depois do hospital do hospital a importância da primeira existência nesse processo que aí você recebeu na lei de todos comentes e tem esse contrato com o clube com o juiz realmente vocês recebem primeiro o processo que é inicial depois assim que o juiz vai com o processo evidentemente como eu falo nesse processo de tribunal é óbvio que você parou entre esses casos de justiça que não tem ter mesmo necessário de tudo e cuidado que tem que ter como qualquer dia nós estamos falando da importância do juiz com a distância desse processo de informação de divulgação e nós temos esforçado para isso porque tudo começa na primeira instância é muito comum você entrar hoje você olhar em sites com os seus vídeos ou os próprios jornais hoje é um assunto que considera possível limitar período de interação e que está limitado pelo instituto de saúde então é uma assunção que considera ser os ídios que a saúde acabou de ser bem se não tem questão da unidade estável para o processo a coisa antiga que hoje tem até a Constituição então há uma série de coisas que o direito acaba aceitando acaba depois com a reedição mas ele se transformou em sumas depois até mesmo mas ele começa no juiz e ninguém divulga que foi algum juiz que existe toda a população só existe porque foi algum juiz antes foi oracioso foi corajoso foi saudioso ele inovou uma coisa que não existia decidiu no caso depois isso foi repetido e isso já começou com ele se algum ano até tomar mas com isso para nenhum juiz que é um caso dos funcionários do cartório dele que imagina o meio de ter essa questão de união estável de anos atrás ou da capila sobre esse interesse de decisões iméditas essas questões de saúde sempre tem essas questões de preparo essas legionárias situações muito longas o berço de tudo isso é para primeiro instante aí que começa depois mas isso não é julgado isso não parece há mais até uns dois todos faziam uma campanha institucional destacando essa importância do juiz que realmente eu tenho conversado com o juiz os que eu tenho conversado sobre isso eles acham interessante uma ministra até que prometeu que vai começar a situação com o juiz nos acordos quando uma situação décima situação a criatividade primeira foi o juiz a novidade veio de lá depois até isso eu posso falar que é o tribunal quando nos receber os ele já já foi com as teses eu já tenho que analisar os dois lados eu tenho que analisar aquele primeiro que foi que aconteceu entre o juiz e o José então destacando o papel que vocês o contexto que vocês entregam é como os juízes a importância disso da fonte de ser notícias então tentando manter aqui uma sequência que não se assim lá e até consultando aqui no momento quando nós começamos esse trabalho nós formamos a comissão de imprensa da periga da estrutura então sendo isso porque pedindo a colaboração de vocês e também colocando a comissão de pressa disposição do tribunal de justiça assessoria de imprensa lá do então nós resolvemos fazer um trabalho que foi muito interessante no sentido de visitar nós temos todas as fontes de licença licença de São Paulo ou seja fomos as revistas nos jornais todas as pessoas que vieram em uma coisa emissora geral então fomos nós integrantes da comissão procurar os diretores de uma visita entre duas ocasiões do presidente que nós conseguirem o repito daqui não que a visita não era protocolar não era uma coisa do presidente que era o presidente da editora Abril uma visita de trabalho sem o público do protocolar exatamente para comunicar-se de uma maneira oficial vamos dizer assim que está continuando a tentar ingressar nesse mercado de informações de outra maneira que a saúde ia permitir criar esse relacionamento e botar uma conta no custo e foi interessante porque todos os jornalistas ficarão satisfeitos e surpresos com essa costumbre de se expor no São Paulo e outros estados que aconteceram mas o São Paulo era o mais fechado era o mais assim era o mais assim conservador nesse tipo de coisa frisca esse tipo de relação e que todos também disseram isso para aumentar as ideias que nós tentamos implantar então isso prejudica demais e vocês têm notícia todo dia a imprensa vira de notícia então só precisa estabelecer para nós que faça essa ligação que vai ter interesse todo mundo e para nós do tribunal que também interessa e saiba que a notícia é boa não como disseram para o jornalista nenhuma coisa nós temos casos que eu posso citar alguns alguns os casos que às vezes a informação sai errada é muito famosa e muita imprensa que depois passa a ser condenada em indemnizações às vezes uma troca de tempo porém ou um esclarecimento evitaria esse risco que tem para todos todos a ser para chamar a atenção que era ótima para começar a estabelecer esse tipo de campanha e dessas visitas isso foi imediatamente aceito por nós para não ter consertar os seus terão acesso ao catarás todos os dias então é interessante que já aconteceu algumas coisas isso lá que era ter um geramento de paz que quando o meu gratão e aí o julgamento acabou o nome especial a sete horas anteriormente essa matéria saiu do jornal da rua mas o ex-ditor de jornal queria a confirmação do jornal que ele tinha eu vim dizer eu vim dizer mas ele queria ser primeiramente aí ele ligou acho que o cartão ele ligou aí 10 horas a noite ele veio para chamar o relator de uma vez se vai te ficar se explicou que é interessante porque ele tinha segurança para dar a notícia que tem por isso e para nós é interessante que a gente saiba que foi feita e deu a notícia e se fosse o seguinte depois de um ano já não tinha mais a fazer isso e eles também voltaram essas visitas essas dificuldades que ele tinha e que eles tem aí não sei quando aquele liga sai um julgamento o juiz o juiz atende o juiz 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 então nessas visitas que nós escolhemos aí as simpatias que o juiz o juiz para o tribunal então era uma coisa que nós achamos que não seria dessa o juiz 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 então esse primeiro passo dos nossos erros foi muito bom foi muito produtivo mas ele criou então uma responsabilidade muito grande porque a gente conversando com jornalistas e os arquivos para o nosso juiz o 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 juiz e eles também são muito críticos deles muitas coisas que saem erradas porque é um caminho a se seguir então aquele jornalista que vai atrás a notícia que ele está ali começando as decisões estacionárias e ele recebeu a ordem do editor naquela folga até ele dizia que o conselho se vai lá e ele não teve a maior ideia do que a justiça sabe o que funciona aquilo talvez dá volta um certo coisa escrita vai ao jornalista e depois vai ao editor aí pode ser que tenha um conceito ou seja uma culpa deles também e essa dificuldade que nós falamos conosco muito mais por causa da imagem polícia nosso fim que é diferente do que o tempo nosso totalmente publicado esse jornalista mostra a informação que se publicaram de opção agora já é publicação e ativamente eles ficavam dez dias de publicar o que eles já sabiam e eles não podiam ter acesso a continuidade então esses detalhes assim eu estou no nosso recinto uma curiosidade que nós crescemos esse sentido que nós se sentimos na parte do que eu fiz e para tentar exatamente passar os juízes passar o funcionário que nós transmitimos no sentido de dar continuidade a estampar então essa comissão também tem uma viração cada vez em um tratamento e outra coisa interessante também que nós ouvimos os jornalistas foi uma expressão de publicidade quer dizer da necessidade de nós fazer esse trabalho de mostrar a nossa atividade que nós estávamos lá do positivo que é uma uma postura infinitamente superior na nossa função judicial do resultado da prestação de serviço do centro é o que eles também em público alto então a publicidade aprende dessa expressão é uma coisa interessante não sei de qual é aquele pessoal que entra em uma ação agora para entender o contexto é só pensar no número do gigantismo do celular então metade das pessoas que tem uma ação não xingam porque elas perderam a ação esse é um número recente essa metade vai não xingar porque perderam a ação às vezes o ser humano ele mesmo natural isso isso acontece tem mais razão do que o outro tem mais razão do que ele isso acontece na vida familiar no passamento imagina no litígio eles vão ter mais razão do que o outro não se tornece às vezes o advogado bota o público no juízo então essa metade que perdeu sai por ali falando mal do judiciário criticando porque ela conhece aí nessa metade se inclui a gente vê também os maristas tem dois ou três casos conhecidos nós tem análises que eles fazem as críticas assim porque não está com uma grande divisão interdutiva de agentes então você não pode reclamar eu acho que se eu conseguir reclamar isso está valendo hoje é duplo isso é duplo e a outra metade que vem ela se divide em dois ela se divide em dois uma acha que o nome de mais e a outra acha que se eu fez mais obrigação que a parte de mais é um serviço público espagável por isso então o serviço de um caso é uma obrigação sua então quer dizer o nosso público é o pior que isso quer dizer o nosso prestador de serviços que nós temos assim é complicado e isso também que eu vejo na experiência estagiária eu também não falei que isso mas é sempre no contanto dos povos por isso quer dizer não tem estagiário chato e os caras chegam às vezes com raiva chegam agressivos é uma situação constante assim de tensão por conta desse público que realmente é complicado para pegar uma copa de um negócio e perder o processo para pagar o que vai ter sido evidentemente que ele não tem uma dente então nós lidamos com o público e o que nós do judiciário que fala como um todo qualquer estresse é uma decisão nós fazemos aquele papel do chato que é o ZNM que é o ZNM falar que é bom aquilo pode aquilo que não pode chamar atenção quer dizer isso é um chato que não gosta disso então isso é uma coisa de você censurar comportamentos limitados por limites da judiciária então em dois limites a gente vai fazer isso por fim do teu problema então você é um negócio de chato então nós temos essa atividade essa função que eu vi para a sociedade tem esse aspecto está aí para todo mundo a gente perceber hoje também tem outra notícia que os políticos que o Congresso estão querendo propor uma mudança na competência do Tribunal Superior Eleitoral porque o Tribunal Superior Eleitoral eles acham que é feio muito no processo eleitoral criou muitas febras então eles estão querendo propor uma mudança para diminuir exatamente esse é o texto eu sei que o homem ainda tem que mudar as críticas até o presidente do Tribunal essa questão de quem queria assumir as partes daqueles as varizes dos partidos das poligações isso dá uma discussão básica do Supremo do Supremo do Supremo do Supremo do Supremo do Supremo transumir essa questão de chamele para o político evidentemente da classe que a gente pode mostrar o que tem além de atingir os políticos ainda tem essa possibilidade bom e aí se deve ser para esse nosso trabalho já por mais informações que nós conseguimos exatamente o que pensam o que jornalistas pensavam para a gente isso é lógico um trabalho de informação que eles até que eles estão só dois pontos então já para essas informações porque é importante a saúde que eles também nós vamos saber o que eles acham hoje surgiram aí surgiram dois problemas um foi o teste que eles me chamam de participação e provocados nós estamos prometendo um negócio que eles conhecem que é o seu resultado da informação agora nós temos que conseguir essa informação nós estamos prometendo eles não cumprir porque ficou pior bom aí começamos desenvolvendo esse trabalho aí o primeiro uma outra primeira coisa evidentemente se eu tenho uma ideia de todos que eu trabalho vou fazer uma cartilha que eu tenho aqui a exemplo que eu tenho mais alguns aqui essa cartilha alguns setores públicos e particulares elas existem uma sugestão de relacionamento com o país o médico apenas coloca as sugestões tem o nosso ministério federal de tribunal de tempo mas o judiciário estadual de mim o judiciário estadual de tribunal e alguma outra empresa particular de grande porte são dicas essas questões do horário você vai ter uma lista de um jornal escrito ele vai marcar com vocês duas da tarde o que ele vai deixar de salveiras mais da noite então adiante o marcar de manhã de manhã ele não vai pensar no final dos jovens à noite aquele do rádio que faz o jornal da manhã o que ele vai se eu for perguntar ele vai te ligar se ele vai ler o tribunal de terapia o tribunal de São Paulo se o tribunal de terapia o tribunal de terapia o tribunal as pessoas pessoas pessoais explicando essas questões mas essa cartilha ela tinha uma razão de ser por mais acho que a razão de ser era estimular essa parte eu vou ler a história proibida o tribunal que a lei orgânica da justiça do rádio os exemplos altos em 177 o governo do rádio do rádio e muita coisa do outro mas a lei ainda existe mas ela então a gente se tem cuidado mas isso deve ser essa legalidade não só para conseguir mudar o juiz para comer seguro isso pode ser evidentemente contrário ao juiz decidir para ir atrás de uma notícia então isso realmente não há menor interesse isso não há interesse do juiz mediático realmente não há nenhum interesse querer que a notícia vai virar notícia não não tem não daquilo que é notícia que é interesse público interesse público pois isso também para o leito também para o cartilho de corpos que é uma distinção entre interesse público e interesse do público interesse do público é uma coisa muito limitada é internacional para se situar em determinadas circunstâncias interesse público é uma coisa geral então lançamos essa cartilha do adentro do Estado com essa intenção de da tranquilidade que eu sei se o tribunal está muito entrando sugerindo o governo fazer esse funcionamento porque isso pode ser feito então essa foi a ideia que a gente recebeu e se completou nesse trabalho a visita que os funcionários da comissão de credência de jornalistas funcionários jornalistas fizeram eles foram visitar todos os poros aqui do Estado capital para procurar principalmente para visitar os juízes pessoalmente para se apresentar porque era uma coisa complicada se escrever o que é essa é uma negócio assim você vem de recebida existir porque eu não eu volto a dizer que a América vem vem realmente nos comentários nós só conseguimos fazer com que os jornalistas que são os jornalistas exercessem a sua função isso é a única coisa que permitiu que antigamente a assessoria de indústria tinha muito já passava muitos critérios administrativos e uma estrutura de poder no tribunal não era os funcionários não eram tratados do jornalista o que a gente tem que ser se dá uma assessoria de indústria ou jornalista tem que deixar os jornalistas e fazer o trabalho dele em ter um doce então a unidade que eu recebi elogio nos mandou ela ser essa primeira conversa que nós fizemos exatamente essa que deixar o pessoal trabalhar fazer o que ele sabe fazer e eu vim aqui com mais esse espaço que eu já permiti para contar essa história mais e o sim por mais para pedir exatamente a colaboração de vocês e que vocês evidentemente não sejam que isso as coisas se provaram porque é fundamental a continuidade desse trabalho que hoje nós não temos assim a satisfação de ver com esse trabalho hoje o site é o que está se distribuindo e hoje eu não tenho os números mas agora vamos achar até o número de notícias de informações que são mandadas para o site do tribunal que hoje virou fonte de referência para os outros de imprensa então tem muitas notícias que você pode ver no estado na bolha então embaixo está lá na fonte e aí você tem uma justiça social isso não aconteceu há muito tempo então essa essa mudança do site de só para ser notícias de casos interessantes casos de interesse turma e uma série de coisas levou a esse tipo de acesso para os jornalistas acessem o intertâmbio ali em três e muito disso aí que nós devemos é que o nosso profissional é o Antônio Carlos Carreta está em Paris trazendo para saber hoje e o Carreta vai ser um exercício como você que já se sabe o site daquele dos notícias ele vai se mostrar por aquelas imagens que se colocaram ele que tem a atividade de colocar aqui então ele tem histórias que é estatístico que acaba desenvolvendo uma série de imagens do formos homens então terminou o caso do turco olhando um pedido duas mulheres e dois funcionários da assessoria de imposto que acertavam de uma ortografia de uma ortografia aí tem muita obesidade não é que funcionar coisa espiramente uma barriga que tira uma ponte mas quer dizer o que é bacana o que é aceito tirar foto o que trouxe muita satisfação de uma e o que é que é que é que é espirinho que é que é o direito de imagem na fotografia não é não é não é para ilustrar a camada de mim pelo menos ali no prédio do pico também ou seja no prédio do pico também no direito público até sempre as imagens dele são muito alojadas porque é muito criativo ele pega a criatividade espiritual então eu estava dizendo eu vim aqui para fazer esse prémio apagando esse prémio é lá de um espelho que o tribunal está fazendo o novo motor para melhorar nossa imagem junto com a sociedade que os professores concentraram nessa parte relacionamento com o que é conhecido aqui mas aqui eu vou afogar na rede relativa de todos aqui talvez até no dia porque realmente aqui é um berço de informações é um berço de notícias e as necessárias estimuladas entre mil razões e eu sempre anotei um que a na Xerote que é do reto inglês que ele fala com os jornalistas que é um homem que sabe explicar aos outros o que ele próprio entende então se nós pelo menos entendemos o mínimo que nós temos que fazer é explicar para ele o jornalista porque é tudo que ele consegue realmente portar para os outros então com essa pequena pequenas considerações aqui eu agradeço aqui o juiz agradeço para vocês possam responder a lei do mundo de internação valeu com você de nós e de platicar uma prestação de quantas que vocês têm o judiciário e os que estão bem estão e também agradeço muito obrigado a todos antes de nós iniciarmos as perguntas temos também a fala da diretora da Secretaria de Ações Institucionais da professora de LaSanche que vai fazer algumas consultas inclusive vai apresentar para nós um caso que foi teve uma cobertura da assessoria de imprensa que depois acabou escrevendo o prêmio enfim esse ano ideologiado e é interessante essas funções inclusive nesse detalhamento do caso e todos os senhores acompanharam enfim aproveitaram muito por isso passo a palavra para a professora do José Bom dia a todos eu gostaria em primeiro lugar de agradecer a oportunidade do desembargador Teixeira Leite me dar de falar diretamente com vocês aqui posso chamá-los assim desculpa os magistrados mas são todos novos meninos e o senhor também desculpa você e ao doutor Gilson também que me dá essa oportunidade de falar diretamente para que a gente possa fazer um bate-bola anualmente do trabalho que a gente faz na assessoria de imprensa pensem num casamento entre uma professora primária de antigamente todos nós tivemos ou conhecemos dedicadíssima e muito correta e muito certa no seu serviço com um horário diário de cumprimento de trabalho e um músico que toca na noite é essa a relação judiciária e imprensa ambos podem ser felizes só que um tem um ponto de vista outro tem outro nunca eles vão se encontrar e falar a mesma linguagem a gente tenta a gente aproxima só que os dois tem uma finalidade muito boa tanto a didática da professora quanto o músico o conceito é diferente mas por exemplo no judiciário na imprensa qual é o verdadeiro qual a verdadeira função de ambos a prestação de serviço a mesma prestação de serviço que o judiciário leva aos judicionados é a prestação de serviço que a imprensa tenta da melhor maneira a fazer a gente nessa cartilha que vai deixar aqui alguns exemplares para os senhores que se interessarem e depois ela vai estar disponibilizada no site do CNJ em PDF para quem se interessar eles já nos pediram e eles vão colocar tem algumas sugestões algumas coisas tem um texto para sempre o agente público presta contas à sociedade e a imprensa pode ajudá-lo nessa tarefa essa relação não precisa ser conflituosa existem diferenças mas os objetivos podem ser transformados em legados para ambas as partes o tempo é importantíssimo nessa relação enquanto o judiciário trabalha com prazos a imprensa trabalha com deadline deadline é o último instante para a entrega da reportagem então um prazo de 5 dias para o judiciário é um prazo curtíssimo para a imprensa isso é um terror um prazo de meia hora para que nós possamos dar uma resposta quando o jornalista soa como descaso soa como desprepar da assessoria então eu sempre falo para o pessoal que trabalha com a gente nunca, jamais vocês falem assim dá para ligar daqui meia hora daqui meia hora eu te dou um retorno ó, eu vou providenciar a resposta te ligo daqui a pouquinho tudo daqui a pouquinho nem que seja para falar não consegui ainda tá mas meia hora é muita coisa para o jornalista então eu começo falando rapidamente para não trocar o tempo de vocês que depois vocês podem utilizar minhas perguntas pedindo desculpas para aqueles colegas que estão aqui que nós da assessoria de imprensa desculpas atrasadas que nós da assessoria de imprensa já incomodamos dizendo precisamos disso precisamos falar com o juiz precisamos disso aqui e certamente quem está do outro lado da linha para quem eles pensam que estão para querer a resposta assim em meia hora onde já se viu então essa desculpa é uma desculpa atrasada e uma desculpa antecipada para aqueles que certamente nós ainda vamos incomodar e com essa mesma pressa porque é isso que rege o trabalho da imprensa eu gostaria de citar para vocês o seguinte o trabalho nosso tem sido graças ao por Deus muito elogiado mas é graças a garra de todo mundo que está lá é um departamento que difere dos demais nós somos muito vitrinho é uma coisa complicadíssima porque a gente todo dia pode receber pedrado e a gente recebe logicamente mas a gente está aqui com as portas abertas para receber essas pedradas tanto que a partir de ontem não de antes de ontem do dia 31 nós passamos a incluir na notícia do site o e-mail da assessoria de imprensa para que as pessoas possam reclamar diretamente porque as vezes a pessoa lê a notícia ali não sabe para quem reclamar ou reclamação ou elogia ou o que quer que seja mas nós estamos com as portas abertas para isso colocamos uma matéria relativa às mulheres numa homenagem a todas as mulheres do judiciário tive ontem a felicidade à noite a hora que eu cheguei na minha casa às 10 horas da noite de abrir o site para eu ver se tinha alguma coisa se tinha alguma pendência se nós tínhamos deixado alguma coisa errada com o elogio de um integrante do Ministério Público do Estado de São Paulo de um procurador-geral elogiando as mulheres que compõem o judiciário paulista então eu acho isso super importante é o trabalho de vocês é o trabalho dos senhores que está à mostra nós não estamos na assessoria para divulgar trabalho de presidente do tribunal trabalho de desembargador trabalho de juiz nós estamos na assessoria para divulgar o trabalho do poder judiciário do Estado de São Paulo logicamente tudo é meta tudo é por etapa então começamos de uma tal forma não posso divulgar o poder do auxiliar administrativo sem que haja uma abertura da presidência do tribunal sem que haja o apoio da comissão de imprensa como nós temos tido diariamente não é só apoio não é só suporte gente é uma companhia diária eu não sei que dizer esse minuto a minuto se é hora a hora mas qualquer coisa que a gente faça eles estão muito atentos o telefone toca independentemente da hora a cobrança é dura e nós estamos lá para tentar corrigir os erros e entrar numa linha de acertos por isso a partir de agora a gente está numa outra fase que seria fazer contato com os juízes e os servidores do interior para a gente divulgar as boas práticas que são realizadas lá porque tem tanta gente boa fazendo tanta coisa e se nós não contarmos o trabalho que é desenvolvido por vocês ninguém mais vai contar toda essa relação que o doutor que a gente falou de imprensa é um bate diário eu brigo com os meus colegas e por isso é a minha função está ali que é muito mais fácil para mim grudar no ombro de um colega que chega lá e fala o que é isso você não vai fazer isso você está pensando que está falando vamos desistir o que quer a gente senta conversa eu lhe explico e a pessoa lhe entende agora se um funcionário se um servidor efetivo for fazer um negócio desse é abuso de autoridade se for um juiz então nem se fala o caso vira notícia nacional se for um desembargador é notícia internacional então como colega vocês sabem que é muito mais fácil vocês tem um colega que está indo do lado vocês sabem como vocês conseguem se dirigir a ele e a gente tem conseguido que os juízes do interior têm ligado e falado assim Rosângela eu estou aqui com um jornalista que quer fazer uma cobertura sobre a correção que eu vou fazer no cartão hoje o que eu faço? doutor eu não tenho nada a ver uma correção é uma coisa administrativa porque esse jornalista está querendo fazer isso mas nós não vamos deixar esse jornalista sem resposta vamos fazer o seguinte doutor me passo o telefone dele eu já posso contar com ele eu vou explicar o que significa uma correção como funciona ao termo da correção o senhor me manda um textozinho eu faço uma informação mando para o jornalista se for o caso mando até foto do fórum e me publica mas publica a notícia que nós estamos direcionando a forma como a gente está colocando não é que a gente queira direcionar para um determinado lado a gente quer mostrar a forma correta assim tem funcionado nas notícias do site a gente tem sido colocado o mínimo de informação nas notícias que a gente faz de forma correta se a gente quer errar coloca errar para fazer quando é o caso mas no dia seguinte quando essa notícia sai na imprensa e a gente coloca o número do processo lá quando não é segredo de justiça ou decretação de prisão que são as duas únicas ocasiões em que a gente não pode se manifestar e joga ali com os colegas de fato e no dia seguinte quando sai a informação a informação pode compter alguns equívocos e vai compter realmente mas o direcionamento da notícia já é correto porque eles vão se embasar naquilo que nós colocamos lá então muitas vezes a gente coloca a notícia às 8 horas da noite eu chego na minha casa 9, 9,5 abro o site vou nos blogs tem 20, 30 blogs com a nossa notícia reproduzida os escritórios eles começam pedindo permissão para reproduzir lógico que a gente está autorizando citando a fonte alterando o texto tudo bem então essa essa relação e esse trabalho é muito importante nesta semana a gente vai num caso concreto a juíza de Cunha nos ligou era umas 8 horas mais ou menos dizendo que a imprensa toda estava noticiando errado lá a questão da prisão do suspeito pela morte das meninas e dizendo que o judiciário não tinha decretado a prisão na verdade a juíza não decretou a prisão da namorada do suspeito porque não havia elementos para isso aí eu fiz uma nota mandei para toda a imprensa da região de Cunha mandei para toda a imprensa de São Paulo quando eu cheguei em casa na hora da noite abriu o site do G1 que é o site da Globo que já estava lá tribunal de justiça esclarece o caso de Cunha da prisão de Cunha então a notícia já fica correta é muito gostoso é muito bom quando a gente vê que isso acontece na nossa função gente e eu falo sempre que o pessoal trabalha comigo o pessoal está trabalhando muito o doutor que a gente nem sabe ele falou o que que a gente tem que aproveitar os jornalistas que existem no quadro só nessa sala nós temos dois que estão babando vão quase constantemente lá pedir para que sejam transferidos para o nosso setor porque é o que a gente sabe fazer temos dois nessa sala então é uma função que a gente eu sempre falo para eles que é um trabalho que nós temos que fazer os homens agora não vão entender muito essa parte alguns entendem um pouco mais que já estão ficando mais vaidosos é como um creme que a gente passa na pele não adianta a gente passar creme uma vez por mês a pele não vai ser boa não vai ficar bonita e não vai acontecer nada nós temos que passar esse creme todos os dias todas as vezes que nós tomamos banho e assim nós temos que fazer com a nossa tarefa com a nossa profissão com a nossa vida com o nosso dia a dia não importa o caso pode ser fantástico pode ser Globo pode ser STT pode ser jornal de mineira o valor tem que ser o mesmo o peso tem que ser o mesmo logicamente que a estrutura é outra eu trouxe aqui para mostrar para os senhores o caso do senhor que a gente teve felicidade de trabalhar nesse caso e ganhar um prêmio nacional de relacionamento com a mídia foi um concurso que aconteceu em Rombônia e nós ganhamos competimos com o Ministério Público de Santa Catarina e o Tribunal de Contas da União e ganhamos o primeiro lugar por conta desse prêmio por conta desse caso nós estamos sendo convidados para apresentar esse case em outros estados então eu já conheço a Sergipe vou mês que vem a convite do Tribunal do Rio Grande do Sul vou apresentar para o Tribunal de Contas da União que foi o que perdeu que concorreu com a gente que perdeu o convite deles também vou para lá agora no mês de maio Brasil apresentar para eles então eu acho que se nós estamos mostrando aqui fora nós temos que mostrar para os senhores aqui especialmente para os senhores aqui para que os senhores vejam como está sendo como está acontecendo a questão do site os senhores vão entender que a gente está trabalhando arduamente as notícias que nós colocamos a meta e meta é aquela coisa que cada um coloca aqui que é logicamente igual a história dos 85% o judiciário produziu que julgou 85% dos casos de 2010 ou está dando a notícia que foi um mau desempenho pelo amor de Deus se isso for um mau desempenho mostrem quem que inclusive na vida pessoal consegue cumprir 85 das metas que se propõem quando a gente cumpre 50% a gente já se sente uma vitoriosa quem cumpre 85% é muito eficiente e nós o somos o judiciário é quem cumpre 100% é Deus nós não vamos chegar lá nunca a nossa meta é colocar 12 notícias por dia não colocamos ali nós chegamos nela porque essas notícias tem que ser preparadas elaboradas sempre praticamente a gente tem um fuso um pico que é o mesmo pico dos jornais que é no final do dia que 6 e 8 da noite nós estamos lá todo vapor se a gente tem alguma dúvida a gente está no telefone liga para o desembargador desembargador nós estamos colocando isso daqui é isso mesmo para que não saia errado às vezes não conseguiram fazemos a correção então o que a gente está tentando humanizar um pouquinho o site colocando matérias essa matéria do dia das mulheres veio com essa intenção se o senhor mais para frente nós queremos passar a colocar coisas que os servidores fazem coisas que os juízes fazem se tem um juiz que toca violinho não sei onde é legal que todo mundo saiba se tem um servidor que é especialista em sei lá qualquer que seja o assunto é bom que os colegas saibam porque a massa é composta de gente muito bem preparada e as pessoas precisam saber disso bom a imprensa é crítica nunca vai deixar de ser crítica essa é a função dela mas nós temos que fazer esse trabalho de base sem dia sem horário meus telefones ficam abertos para a imprensa e para os integrantes do judiciário 24 horas inclusive o meu telefone particular porque se macha e não macha em outro e estamos aqui para mostrar para vocês esse trabalho que a gente desenvolve com muita humildade mas que a gente quer que eleve e demonstre o trabalho dos senhores bem realizando o judiciário nós vamos mostrar rapidamente posso pegar aqui que acho que é mais fácil só para concluir que a gente fez um levantamento no ano passado e mapeamos o trabalho que nós realizamos na assessoria de imprensa nós cobrimos 425 eventos do judiciário publicamos 713 notícias no site fizemos 65 mil fotos essas fotos são fotos de juiz? fotos de governador? não são fotos de tudo é a foto que conta a história do poder judiciário porque nós vamos passar por aqui agora as fotos permanecerão e um dia daqui a 100 anos será quem vão saber que neste dia os funcionários estavam aqui e estavam tendo uma aula magna se isso for registrado você quer isso? está aí? está naquela casa? bom gente com esse prêmio aí com esse trabalho esse mês a gente acabou ganhando esse prêmio lá em Porto Velho no dia 3 de junho de 2010 olhem o batalhão de fotógrafos juiz nenhum promotor nenhum advogado algum e servidor algum passa pela cabeça que um dia vai ter que enfrentar uma coisa desse tamanho desse porte e todos nós estamos sujeitos a isso vocês se encontram nos fóruns em que vocês trabalham e nós vamos passando por uma trajetória por favor é o caso de Isabela no julgamento do Casal Amar Doura que aconteceu no fórum de Santana de 22 a 26 de março de 2010 vítimo health advogado ministério público e o juízo doutor Maurício Fosse que conduziu brilhantemente o trabalho só para que vocês tenham uma ideia no dia 17 de março que antecedeu o julgamento foi feita uma reunião com os profissionais envolvidos no julgamento juiz, juiz e diretora polícia militar funcionários do tribunal do júri administração do fórum e assessoria de imprensa do tribunal eu e a Miene que está aqui comigo fotografando e vai fazer o texto do site que estávamos presentes o que ficou decidido nesta primeira reunião nenhum procedimento de julgamento podia ser transmitido ou fotografado os jornalistas ocupariam as 20 primeiras cadeiras do plenário os links só podiam estacionar junto à calçada depois de 18 horas no dia anterior ao julho quer dizer, no domingo o julho começava na segunda qualquer situação que colocasse em risco a continuidade do julgamento implicaria em proibição de entrada do jornalista no plenário e a assessoria de imprensa tinha 30 minutos para esvaziar tudo fora para tirar todo mundo de lá aí nós fizemos uma reunião pedimos um help e como a gente sempre tem o apoio da comissão de imprensa foi feita uma logística do trabalho da imprensa foi feito um cadastro dos profissionais envolvidos e dos veículos cerca de 200 profissionais se inscreveu houve uma reunião no dia 18 para definição de critérios para escolha para o acompanhamento do júri e as senhas disponíveis 20 que são aquelas senhas que o juiz havia disponibilizado para a gente quando eu fiz a divisão de acordo com o número de veículos eu achei que 20 era muito pouco de 21 pela proporcionalidade então por minha conta eu botei 21 feitos se o juiz não deixar eu levo um banquinho de casa e põe lá ali no decorrer da reunião e no decorrer do sorteio eu percebi porque a gente te pediu assim TV, rádio, jornal internet e revistas nessa reunião que antecedeu tinha 70 profissionais presentes imagine uma coletiva com 70 profissionais aqui já é uma coletiva imensa isso não é uma coletiva é uma simples reunião para definir como é que ia ser o trabalho da imprensa nós tínhamos colega de outros estados já presentes tinha uma colega da Bahia uma freelancer da Bahia que estava presente quem sou eu ou quem somos nós para pensar o seguinte que o jornalista da Globo tem mais condição de assistir o julgamento do que essa colega que é freelancer da Bahia que se não comoveu de lá aqui qual é o critério qual é a importância de cada um tudo isso nós tínhamos que decidir ali então tinha a grande mídia presente os veículos de bairro porque o crime aconteceu lá foi julgado na mão da Zona Norte então o portal da Zona Norte tinha uma única pessoa um único jornalista trabalhando para mim era tão importante quanto os demais os ânimos estavam exaltadíssimos e nós fizemos o sorteio das cinco categorias doutor Peixeira a gente está aqui não me deixa mentir sozinha enquanto eles fizeram a abertura doutor Peixeira e doutor Bess os jornalistas estavam muito calmos educadíssimos ouvindo quando o doutor Peixeira falou olha agora a Rosângela vai fazer a divisão o mundo caiu é assim é do jeito que a imprensa costuma lidar eu olhava para a cara do doutor Peixeira e do doutor Bess e falava meu Deus eles estavam assim eles nunca tinham visto uma reunião com um tom de voz tão elevado porque eles não estão acostumados com isso no judiciário de outra forma agora a redação a redação não grita não está certo não está errado grita lá logicamente que é o PESPE e tudo mais mas a gritaria foi doutora no dia no decorrer desse espaço a gente conseguiu convencer a juíza diretora do fórum de fazer de outra forma ao invés de deixar os profissionais de imprensa para fora da cerca do doutor Muro lá para o fórum como ela queria a gente conseguiu que eles ficassem na marquise porque são equipamentos equipamentos são caros eles são os cinegrafistas todos lá cuidados o dia inteiro não são ninguém com a gente então no domingo as emissoras de TV mandaram os carros de links nós fomos até lá eu e o bom acompanhando eles começaram brigados na hora que chegavam na hora que chegavam chegou o primeiro carro que foi a estudar na media de TV eu sei lá de quem de repente chegou a Record daí chegou a Globo a hora que tinham três já vão ligar pela colocação já me ligaram a gente aqui calma estamos indo para ele fomos para lá e foi decidido por sugestão da PM que os próprios profissionais deveriam resolver a ordem do estacionamento em frente ao fórum desse momento em diante não vou ter mais nenhum problema próximo nos cinco dias repórteres e produtores chegavam cedo ao fórum para a transmissão das notícias que entravam nos jornais matinais então quando nós chegávamos eles já estavam lá olha aquela foto da mocinha em cima num banco com a pauta no meio da perna porque ela estava aparecendo na televisão daqui pra cima algumas redes eu não preciso falar quais citar os nomes mas as duas maiores de São Paulo de televisão tinham 30 a 40 profissionais cada um lá então vocês imaginam que com duas a gente já tinha 80 pessoas ali essa era a sala de imprensa que era usada como redação refeitório e sala porque era um forno verdadeiro todos os jornalistas ficaram ali e a gente trazia as notícias pra eles conforme estava acontecendo com o revezamento de hora em hora só esqueci de falar uma coisa naquela história das senhas na hora da divisão eu cheguei foi feito o sorteio e todo mundo ficou observando como é que ia ser feito esse sorteio logicamente então sorteamos o primeiro TV saiu o CNP saiu o Gazeta saiu não sei o que saiu não sei o que eram seis senhas pra TV a Globo foi a última todo mundo estava esperando atentamente pra ver se a Globo não ia sair pra ver o que eu ia fazer a Globo foi a última aí sorteamos rádio sorteamos todos aí sorteamos sites sorteamos todos enquanto fomos fazendo o sorteio eu processei que a rede Bandeirantes estava concorrendo com rádio Bandeirantes TV Bandeirantes Jornal Metro e site só não estava concorrendo a uma categoria de revista não havia saído em nenhum dos sorteios então ela estava fora aí eu falei agora eu vou ter que jogar uma coisa o que eu fiz falei pros colegas assim gente eu vou propor pra vocês uma proposta tremendamente indecente eu vou propor a elaboração e a confecção da 22ª senha que vai ser uma senha do Inga vai ficar comigo essa senha eu vou oferecer pra quem eu sentir que há necessidade pra quem eu sentir que está tendo prejuízo se tiver alguém aqui me pedindo a senha eu cancelo porque essa senha é sem autorização do juiz eu estou assumindo o risco aqui se vocês concordarem vai existir a 22ª todo mundo concordou e foi de uso discricionário meu eu levantei a mão e falei a primeira senha de número 22 será utilizada pela rede de vaderantes até hoje eles agradecem por isso porque senão eles teriam ficado fora e eu teria usado se fosse o SBT teria usado se fosse o Petronil eu só digo cito a vaderantes porque ela tem um azar a minha nunca mais vai concorrer em lugar nenhum porque nos quadros sorteios ela não saiu vários repórteres do mesmo veículo podem no julgamento o Twitter foi prejudicado foi o primeiro julgamento em que se teve a tentativa de tuitar de dentro do plenário e a gente conseguiu bloquear isso também por quê? porque a pessoa que estava entrando e tuitando a gente chamou conversou com o doutor Maurício e nós fechamos com essa pessoa que foi muito gentil que nos atendeu propriamente com um magistrado aposentado que hoje advoga para sair somente quando saísse a imprensa porque se não a imprensa ficava presa ali dentro ele saia tuitado e todo mundo já dava notícia e na primeira tuitada que ele tentou também ele já deu errado então a imprensa veio com informação errada e a coisa acabou funcionando próximo a quem recorrer quando não há imagens não era permitido fotografia não era permitido filmagem ilustradores não é assim que acontece nos Estados Unidos não é assim que a gente vê só que ninguém havia pensado neles nem os próprios veículos nem os diretores de redação nem os editores haviam pensado nisso porque você não vai ter que ir mais você não vai ter que ir vou mandar um ilustrador pra lá os jornalistas não abriam mão da senha deles lógico se eles saíssem pra dar o lugar pro ilustrador eles iam perder a sequência do julgamento solução a senha rodízio a senha coringa com essa senha coringa que eu consegui nós conseguimos fazer com que todos os ilustradores pudessem entrar e fazer os desenhos com esses desenhos a população teve acesso ao que acontecia jornalistas produtores câmeras técnicas e fios e mais fios dividem as calçadas do fórum quem estão na frente do fórum para protestar pela morte da criança há também entregadores pessoas fantasiadas impostor do impostor sabe aquele do pânico que vai lá o impostor tinha o impostor dele mas vocês imaginem se por um descuido nosso que estávamos lá conduzindo um bendito cada vez entra dentro do salão do júri e faz alguma coisa o mundo cai a gente ia ser estagiçada acho que lá pariu muitos equipamentos que ficaram depois da cobertura ficaram fora também mas o que nós fizemos já que eles não podiam ter acesso a nada eles tinham que saber como ia acontecer então nós fomos antes fotografamos o plenário passamos para toda a imprensa essas fotos passamos um roteiro do júri com as alterações da lei porque eles precisavam saber qual era a sequência como que ia acontecer todos os jornalistas tinham risco passamos as perguntas e dúvidas mais frequentes nós fizemos esse relatório o jurado come arroz e feijão e a pergunta é só falta perguntar que tipo de peça íntima eles usam a pergunta vem também mas todas essas perguntas das mais sérias as mais banais foram colocadas nesse roteiro e as fotos do plenário os que aguardam uma sala de imprensa ficaram atentos a cada comunicado relacionado ao rito do júri e a possível previsibilidade de duração de cada procedimento o julgamento todos sabem até um certo tempo a gente não consegue determinar quantos dias vai demorar que foi sim depois também da fase dos debates em filas profissionais acordavam a troca do grupo para a entrada do plenário antes de a fila se formar saem sempre brigas depois depois de formato o silêncio total eles formavam essa fila e com essa fila nós fazíamos a troca quando o juiz percebeu que estava funcionando bem começou a trocar o público também no mesmo momento que trocava por favor coletivo alterno dos trabalhos diários primeiro falava defesa em segundo lugar falava acusação primeiro dia bastante tumultuado excesso de gente pouco espaço e um só entrevistado vocês imaginam tudo isso como só entrevistado ou a complicação que é próximo nos outros dias o público não existiu como? um representante de cada categoria que eles eram lá foi encarregado de organizar os casos e o posicionamento dos colegas para as coletivas próximo olha como já mudou sentadinho lá um gradil o pessoal mas foram os próprios jornalistas que se organizaram as entrevistas ocorrem sem um currículo uma coisa que qualquer entrevistado odeia lógico os profissionais de imprensa pazem colaboram para que todos tenham acesso ao áudio e a imagem com qualidade isso no caso das coletivas próximo conscientização em eventos como esse não há flúor de reportagens e sim informações furais não adianta o cara está lá para cobrir um julgamento ele não vai ter uma notícia nova ele pode ter uma cena diferente alguma coisa mas que vem de dentro do plenário feito para todo mundo tem que ser igual próximo ficam as perguntas houve crime em outras épocas que tenha atraído tanta atenção que indignação creio que não por conta de vários aspectos particularmente aí aí é uma questão minha eu acho que por envolver uma criança pelos pais não terem nunca confessado o crime por todos nós termos em nossas famílias hoje em dia uma criança na mesma situação que tem a madrasta ou padrasto ou é irmão ou é sobrinho ou é dia ou nós mesmos podemos ter enviados e por conta da divulgação que se tem na mídia hoje que o acesso é muito grande por que o caso atraiu o interesse de tantas pessoas são fatores que a gente soma para chegar nesse ponto próximo participação efetiva da imprensa a transmissão o áudio da leitura da sentença só foi possível graças à colaboração dos técnicos da rádio Jovem Pan e da rádio Bandeirantes que trouxeram cabos capazes de alcançar o plenário por causa desse trabalho da colaboração dos servidores do TJ serimonial inclusive que emprestou a aparelagem que o Brasil todo soube do resultado em tempo real então o que aconteceu esses dois funcionários da imprensa que são operadores que são técnicos lá na linha geral de produção para lá no finalzinho foram os responsáveis por todos nós do Brasil todo ter ouvido a leitura da sentença próximo salão onde a taxa de som é colocada portas fechadas a gente costuma mostrar isso aí porque quem não estava presente costuma dizer que o fórum abriu o som para a rua mentira as portas foram fechadas o salão lá dentro para que não entrasse não os jornalistas entraram no júri daí eu omentei de 20 para 33 o número de jornalistas com a permissão do juiz o som não chegava a calçada acontece que eles estavam lá com o celular ouvindo rádio tudo mais então inevitável a comemoração mas não foi que o judiciário tenha aberto o som para todo mundo não muito pelo contrário próximo etapa final coletivo da acusação sem incidentes ufa assessoria de imprensa com 4 quilos a menos graças a Deus isso foi melhor próximo e quem disse que a imprensa não foi lá agora olha que foto de coletivo a gente lança até o desafio não sei se existe mas deve existir mas num caso desse eu acho que é coisa muito legal próximo com o apoio da comissão de imprensa e comunicação do TJ dos magistrados e servidores do Fábio Santana dos colegas da imprensa depois de 5 exaltivos dias os profissionais sempre aqueles e após o sorrinho aí são os profissionais pode passar são os profissionais de imprensa no último dia terminando o fim do julgamento não encerra o caso há possibilidade de recurso réus condenados a imprensa cumpriu o seu papel informou próximo só uma curiosidade foi eu coloquei aí que a reunião nossa foi divulgada na imprensa isso é uma curiosidade que uma reunião foi divulgada na imprensa a reunião que antecedeu o julgamento próximo e foi feito com um caso esse daí é bem imprensa muito engraçado é a cobertura que você não viu por uma repórter que era da Globo e agora está da Bandeirantes e agora está na Record e é bem interessante o texto que ela coloca porque ela conta com os bastidores ali como era muito imprensa não dava para colocar mas só assim para terminar porque atrasou o início da sessão perguntou no primeiro dia de julgamento uma dessas focas porque a gente fala o julgamento ali estava composto tinha focas e tinha profissionais gabaritadíssimos de remora e que se entraram em qualquer lugar todo mundo cumprimenta que sabe quem é entre os jornalistas e produtores havia profissionais de gabarito gente que tem anos de carreira e havia também os iniciantes conhecidos no jornalismo como focas no primeiro dia de julgamento uma dessas focas uma garota de cerca de 23 anos se aproximou do Romo assessor de imprensa do tribunal de justiça e perguntou por que atrasou o início da sessão? porque o juiz recebeu uma série de petições petioque? o que é isso? perguntou a jornalista de unhas pintadas de verde próximo é esse trabalho que nós fizemos eu estou à disposição desculpa tomar o tempo obrigado desembargador obrigado doutor Gilson aplausos o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? antes de encerrarmos vamos abrir para as perguntas alguém vai fazer alguma pergunta ao senhor com os ângeles? o senhor com os ângeles júri, quando os advogados são condenados, os advogados de patrocinação defendem esses clientes, eles falam ao público e criticam a imprensa, dizendo que seus clientes perderam o valor condenado, colocando um valor público influenciado pela imprensa. Então eu pergunto a ambos os votores, se a imprensa aqui no Brasil chega a ser um quarto poder, como muitos dizem, e sim ou não, se ela contribui, onera o poder judiciário, ou se, na verdade, as faltas, tem uma relação promiscua com o poder judiciário. Bom, para ver a sua pergunta, promiscuos que não, porque eu acho que aí não sendo falado, eu tenho que fazer uma análise mais lenta, eu acho que é um contexto da sociedade. Bom, vocês têm vários fenômenos aí que você consegue explicar, principalmente nesse campo de mídia, de televisão, de internet, não existe isso. O que tem um jornal, um sociólogo, elege o ex-americano, mas o chino, em Israel, ou não não é o meu, então ele tem um livro que ele recomenda sobre imprensa e criminalidade, e um dos três livros que ele diz que todo fato, e se desperta a curiosidade no seu lugar, um dos mais ao governo. E o que diz respeito ao crime, isso é muito verdadeiro e justifica, às vezes, essa questão, e isso já aconteceu em outros casos com aquele que houve o julgamento da imprensa nós tínhamos aqui uma polícia federal absolutamente midiática que condenava as pessoas que eram alginas as pessoas e depois durante os requeridos não significava que ele era alinhado aqui ou aquilo não se sustentava mas havia um julgamento público essa questão quando se termina o caso desse aconteceu o caso do Comitê ou do Alonso tem outros casos que juros e demais deu que jogar muito mais isso para o próprio celular a imprensa, evidentemente, só faz isso se existe público então quando estava falando aqui do caso do Alonso e o presidente do Alonso que nós falamos aqui ele falou que é novo o julgamento da imprensa antes o eleitor do julgo falou por que que chegou a atenção? teve um lado interessante logo em seguida a volta de TBS nós foram fazendo a reconstrução foi o carro da TV Report aí a TV Report entre esses problemas exibiu o carro lá com o link fazendo a cobertura da reconstrução do grupo diante disso a TV Report mandou o link e o STP também aí era só a reconstrução então de repente o link aquilo que cada helicóptero uma tem o link da outra lá embaixo o outro vai fazer uma coisa também não posso perder isso eu vou mandar eu tenho a pauta de uma lista então de repente aquilo enchendo gente devem fechar a rua e a partir daí a dimensão na mídia do caso ninguém conseguiu e evidentemente todos os problemas estão exatamente aqueles despertivos todo mundo no papel de gente fala e tal tem outro julgamento público tem outro julgamento do público e também o caso que se destacava a história do juiz e foi muito vivo e foi interessante porque ele nunca apareceu nenhuma imagem do juiz não tinha nada ele proibiu não proibiu nesse sentido porque ele não queria como aqui já era o espetáculo a preocupação dele mas o espetáculo era o eleitor e quis o doutor que se descreve e até no episódio 300 o César o César estava no fórum um dia antes do júri querendo falar com o juiz e o juiz ao lado dele ele não sabia que era o juiz ele estava tomando o café e ele o César estava desesperado e não conseguia falar com o juiz quieto também tomando o café com o outro colega também quieto mas tentando responder essa relação do juramento público que você falou do relacionamento do juiz com o juiz eu não acredito em isso dizendo que era estuprista mas eu não posso negar que isso possa haver como um tipo de coisa todos nós vamos ser os jurados todos nós então nós estamos falando que os jurados vão lá já com uma convicção que a mídia me colocou isso é natural o juiz foi eu vou julgar o caso eu vou sentir às vezes você já viu aquilo pelo empresa mas até que ponto eu vou influenciar por aquela informação que se tornou que saiu até que ponto eu vou deixar aqui nessa coisa é uma coisa difícil de responder conforme a situação o ideal é que isso não ocorre de repente aquilo aquela sensação do público que nós chamamos que foi usado até para não justificar a mudança do fórum isso aí parece que falava mas a real é uma coisa é que o clamor do público outra coisa é o clamor do público então nós no direito isso foi usado no caso na rua que a doença que passa de mudar o fórum que era o clamor do público a situação ali estava atendida foi o clamor do público que era outra coisa então é uma coisa totalmente diferente então essas eu não sei se você vai se perguntar se eu vou perguntar assim que é um negócio complicado essa influência que em alguns casos realmente é difícil o julgamento do público por isso isso era assim a história ao descobrir os julgamentos eram muito o primeiro que eles foram os julgamentos mais vão ser rápido ou não não pode ser as perguntas lógicas mas um outro dado o advogado com certeza reclamou também mas aproveitou muito só uma colocação rápida isso que o doutor fez geralmente falou do doutor Paulo se fosse realmente é verdade que ele foi sensacional agora não significa que não tenha sido feita a imagem dele foi feita teve uma emissora que alugou uma casa do lado e no final no último dia ela conseguiu imagens do 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 estacionamento então ela pegou o promotor daí por exclusão logicamente pegou o promotor o advogado os jurados ela conseguiu também gravar e o último que ela não conhecia era o juiz não tinha do jeito aí eles ligavam pra mim no domingo dizendo o que eu achava que eles colocaram a imagem no ar eu falei se eu tivesse o poder de pedir eu pediria pra vocês no advogado mas não sou eu quem vai pedir um negócio desse pra vocês eu acho que a análise tem que ser feita via direção via cúpula de emissora e vocês tem que ter esse levar em conta o trabalho a deferência ao juiz que nós recebemos todos vocês vocês foram muito bem informados em deferência ao trabalho do magistrado e ao não cerceamento de informação que nós tivemos sem imagens mas não cerceamos a informação na hora nenhuma e não foi pro ar se não foi pro ar naquele momento perdeu o valor hoje em dia não tem porquê estampado ele falou olha este era o juiz do caso então acabou uma semana ou duas semanas depois do juramento do matone o juiz de tudo era o preto deu uma sentença mas se você for analisar era na mesma situação uma situação idêntica quer dizer uma criança vítima de maus tratos dessa relação mas isso não foi foi de lugar que eu não sei mas não teve tanta coisa com esse negócio do matone quer dizer quantos casos de matone ou semelhantes por exemplo que foi o juiz estado julgo vamos dizer assim a acusação do pai quantos casos isso acontece por aí nesse vazio não viram notícias é um foi um assim meio desplicado meu nome é Michael do Jeque Central Verdeiro eu quero parabenizar a comissão e parabenizar no seu pelo seu papel publicitário publicitário longe né no sentido mercadológico mas sim informativo essa semana eu que sou ratinho do das notícias eu sou de São João da Boa Vista interior eu li uma matéria a respeito da comarca vizinha na cidade de São José do Rio Pardo o tribunal não teve a decisão de um juiz amigo meu eu peguei acho que foi terça-feira se não me engano que saiu isso de segunda-feira eu peguei eu liguei pra ele já era umas dez e meia da noite mais ou menos e fui cumprimentá-lo nem que ele tava sabendo ainda né até porque esses casos assim de recurso né demora um certo tempo inclusive por isso que ele me falou pois é doutor então amanhã o senhor verifique que o tribunal não teve né então realmente essa questão informativa deve ser de fato enaltecida ao mesmo tempo eu não vou me conter aqui de perder a oportunidade de polemizar principalmente na ocasião da imprensa e pedir pra que se possível vale um pouco mais quanto a essa questão aí de orientação da matéria né assim de direcionamento de dirigismo enfim é isso eu acho que isso ao longo do tempo o nosso propósito é estimular essa prática a gente pode marcar depois alguns seminários alguns eventos exatamente para não perder esse contato e nessa linha eu agradeço por manter ele ao contrário incentivar ainda mais esse tipo de atividade meu nome é Ébora eu sou do anexo fiscal da parte de edições fiscais e queria fazer uma pergunta para a Ana eu quero saber qual é o acesso do funcionário à imprensa e eu vou explicar porque tem uma pergunta acho que foi em 2009 tinha uma matéria no jornal que foi em São Paulo intitulada busca de privilégios essa matéria não é vacinada pela pessoa que escreveu e fala assim apenas negativamente sobre tudo com relação a trago horário benefícios sobre a morosidade do judiciário paulista e aí eu fiquei pensando o que fazer né porque ele não citou dados concretos nenhum não tinha fonte de nada de informação eu mandei um e-mail pro Augusto manda folha e a única coisa que ele fez foi responder que futuramente eles iam observar melhor esse tipo de matéria apenas mas não houve nenhuma aplicação futura dizendo que aqueles dados não foram verificados do que o que eu acho que seria mais correto porque tinha informação assim que ficou sem explicação nenhuma concreta aí eu queria saber no caso de nós funcionários né com a matéria desse seria possível a gente entrar e votar com a assessoria de imprensa o que vocês fariam no caso desse vou te convocar o que nós fazemos o que nós temos feito na verdade é o seguinte a gente está lá não é pra colher loucos é pra dar a cara pra bater então é nessa hora que meu nome vai pra libertina e eu tenho feito isso com os juízes conversado com ele e isso se estende aos funcionários também vocês vão descobrir comigo que a dificuldade de atingi-los é muito maior do que atingir o juiz porque o juiz eu falo que são dois mil vocês são 45 mil então é mais fácil eu falar com um juiz e chego neles mais rapidamente mas vale pra todos vocês na hora em que sai a informação incorreta que tem acontecido bastante especialmente no jornal interior porque interior tem aquele jornal que às vezes é conduzido por partidos políticos tem um que é um partido outro que é o outro e eles colocam o juiz a juíza numa situação lastimada às vezes então a juíza e o juiz não tem que se manifestar tem que estar quietinhos dentro do gabinete deles trabalhando porque eles não vão se envolver com a imprensa local quem vai se envolver com a imprensa local sou eu eu faço uma nota mando para o jornal de lá publicado assinado por mim e assim também quando os funcionários tem alguma reclamação pode fazer mandato conosco que a gente faz lógico e evidentemente que vai ser avaliado você não pode simplesmente só porque às vezes você se sentiu ofendida por um determinado comentário eu não vou colocar um veículo um documento oficial institucional que é de defesa do servidor a torta o direito na rua lógico e evidente vamos analisar caso a caso mas isso caso a caso a gente é obrigado a analisar todas as horas lá e decidir entre o sim e o não e o porquê eu não posso por exemplo fazer a cobertura de um desempregador que vem e fala pra mim assim você ajuda a receber um título de cidadão você coloca a notícia no site eu posso sabe o que eu posso eu posso orientar eu posso fazer contato com a imprensa local porque eu conheço o pessoal e falar pra eles que é o senhor que é um integrante do judiciário aí a imprensa local noticia que fulano de tal que é integrante do judiciário está recebendo o título mas eu não posso dar essa promoção social pra ele ele não tem condição individual porque a gente fala no coletivo então estamos abertos a todos os funcionários por favor o eleito está lá e estamos à disposição bom dia meu nome é claro eu sou estudante atualmente na barra turma minha pergunta é rápida eu só gostaria de uma orientação dos senhores qual seria o procedimento de nossos servidores de cartório diante do assédio maciço da imprensa nesses casos de grande repercussão se a gente quer passar se a gente atende balcão a texto da folha e mesmo ter uma assessoria de imprensa vem muita gente em cima do cartório a gente deve passar centralizado como para a assessoria de imprensa do tribunal como deve ser nossa postura essa é a minha opinião interessante evidentemente isso está na critério do juiz o juiz é o processo que resolve no caso do Natal que ele podia ele podia que ele podia isso que nós precisarmos nós conversamos e negociamos como um juiz do mesmo jeito que demos todo o suporte que ele pediu todo o suporte que ele podia então eu falei eu não quero isso não vou deixar aqui não quero imagem então essa é a orientação dele porque ele podia isso é o poder o juiz isso vale para qualquer juiz nesses casos se ele pode ou permitir ou não permitir alguns juízes são mediáticos o que às vezes não é muito bom outros são mais são muito radicais que também não é bom então isso é caso a caso você for a regra é o seguinte é a orientação do juiz aí você conversa com o juiz e vai determinar se atende se atende no caso a marra funda até pela dimensão e por que o crime nós sabemos o esperto mais nós temos uma assessoria de imprensa que é maçada de imprensa em volta a marra funda com um funcionário lá que fica percorrendo os cartórios e tal exatamente para isso o ideal é concentrar nesse sentido se tem imprensa alguém da imprensa tem agora a orientação a partir do juiz do processo bom dia meu nome é Fábio sou extremo de pista trabalho na vice-presidência eu gostaria de perguntar hoje as empresas usam o portal corporativo acho que esse é o grande medo que o canal tem para colocar suas notícias mas desse também um uso constante agora das redes sociais tanto twitter youtube e tantos outros outros formos de site se o tribunal como que a assessoria de imprensa atualmente vê esses mecanismos e se há algum planejamento para o futuro talvez evidentemente a ideia é acompanhar essa evolução eu particularmente nem sei que é filho nem sei que esse mas evidentemente tudo que contribui para isso para a evolução eu acho que nós poderemos adotar no caso ou como pode surgir também a questão da estrutura inspirada como a estrutura do tribunal é muito grande isso num primeiro momento é inviável porque tecnologicamente falando não há condição do departamento de informática comportar você imagina todos os funcionários com youtube aberto no meu setor eu estou numa briga e entro com eles porque eu preciso do youtube porque muitas matérias aparecem só no youtube e a gente vai atrás para ver mas é complicado isso porque se houver a liberação para todo mundo não segura a rede e não se trabalha mais por outro lado para você responder numa rede social no facebook ou no twitter em nome de uma instituição eu acho que isso tem que ser pensado e repensado tem que ser uma pessoa com muita unanimidade e tempo disponível para isso porque é diferente de uma empresa numa empresa a rede social funciona como uma propaganda alavancada genuinamente no judiciário não se sair alguma coisa numa rede social no facebook ou no twitter do judiciário é oficial e se é oficial é a palavra do presidente se é a palavra do presidente é também do órgão especial quer dizer abrange muita coisa aqui dos magistrados então quem seria essa pessoa que ficaria encarregada de responder pela rede social do tribunal de justiça com esse universo que nós temos diferentemente de outros tribunais que por exemplo tem sete desembargadores e sempre poucos integrantes é muito mais simples eles concentram um universo muito menor então no momento eu acho enviado para já não futuramente talvez de alguma forma talvez assim sem entrar colocamos a notícia no site essa mesma notícia a gente faz no facebook ou no twitter seria legal todo mundo a repercussão ia ser muito maior mas isso a gente tem que conseguir dar aos todos não é de uma vez eu agradeço a presença de todos o doutor Carlos Cristina Leite o doutor Carlos Ângela a presença dos servidores e vamos esperar que a semana que vem nós temos a continuidade do nosso evento será um evento que tem um viés tem uma cara administrativa o tema a nova estratégia de produção e as melhores práticas temporárias e teremos aqui a aula com o juiz auxiliar da congelaria que é o chefe da equipe dos juízes de convenções aqui da capital aqui em São Paulo é o doutor Cláudio Augusto Pedrassi que virá também com os juízes da congelaria e com isso mais uma vez agradeço a presença de todos especialmente os nossos professores tenham todos uma boa tarde e um bom final de semana e até sempre desse dia Obrigado.